E aí pessoal, aqui é Vinicius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos dar algumas dicas a respeito de como você deixar aqueles momentos de acampamento, no lugar dos seus jogos, um pouquinho mais interessantes, beleza? Mas antes de qualquer coisa, vamos fazer aquela ladainha chata que todo mundo no YouTube faz e que nos ajuda bastante. Se você puder gostar desse vídeo, dá aquele like aqui que nos ajuda a espalhar esse vídeo e outros vídeos que nós temos para que mais pessoas vejam. Também compartilhe nos grupos de jogo, no seu grupo de jogo, grupo de RPG da sua região, compartilhe no teu Facebook ou que outros locais aí que você puder, certo? E também se você não for assinante, assina o canal que a gente sempre tem vídeos bacanas, dando dicas, com novidades, relacionados aqui ao nosso RPG, beleza? E também aproveita e nos siga nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Inclusive, o tema desse vídeo apareceu primeiro no nosso Instagram, que é bem, bem, bem muito ativo e que vai surgir, vão surgir alguns temas que apareceram lá, vamos trazer aqui para o canal também, beleza? Mas, inicialmente, quanto a essa questão dos acampamentos, muitas vezes essa parte do jogo fica meio sem ter o que fazer, né? O mestre acaba tendo um pouco de dificuldade para desenvolver alguma situação que seja interessante nesses momentos de acampamento. E acaba indo para os encontros aleatórios que nós falamos já, um vídeo aqui que está no card. E que, às vezes, não fazem tanto sentido com o que está acontecendo em uma amuleta que se torna um pouco repetitiva, um mecanismo que se torna um pouco repetitivo com o tempo. O grupo já fica ligado que, ah, pode acontecer uma emboscada a qualquer momento. Então, o grupo já se prepara muito para isso. Então, fica... Essa questão do acampamento fica muito voltada para uma preparação contra uma emboscada. Mas há outras coisas interessantes que podem ser feitas, né? Como, por exemplo, o grupo de jogadores, o grupo dos personagens de jogadores, de repente, encontrar com outros viajantes, outros aventureiros, ou pessoas comuns que estão simplesmente viajando de um canto para o outro. Seja por uma razão de comércio, seja porque vai ter um recenseamento, vai para uma peregrinação religiosa, ou vai fazer qualquer outro tipo de atividade, né? Ou está indo visitar um familiar, coisa do tipo. Nisso, você pode aproveitar para dar uma antecipação do que eles vão encontrar à frente. Pode aproveitar para dar maiores informações a respeito da missão que os personagens de jogadores irão cumprir também. E também dar um panorama do cenário de jogo, do mundo de campanha que você está utilizando naquele momento. Fora do foco das aventuras que os personagens de jogadores estão jogando naquele momento, certo? Então, dar uma coisa mais ampla. Sei lá, o prefeito da cidade tal fez isso, fez aquilo outro. Grupo de aventureiros tal fez isso, fez aquilo outro. Enfim, dar um panorama de outras coisas que estão acontecendo neste cenário, beleza? Outra coisa que você pode aproveitar nesse momento de acampamento é para fazer uma trama paralela ao que está ocorrendo, da aventura que está ocorrendo. Você pode fazer, por exemplo, dependendo do local onde tenha sido o acampamento, você pode até já aproveitar esse acampamento, já planejar isso e fazer com que haja um evento, um encontro de mistério, de investigação e exploração. Por exemplo, o grupo viu barulhos na mata. Quando chegaram lá, era um corpo que estava lá, de repente esse corpo caiu de onde ele estava e tudo, já era um movimento, ele guardou alguma pista do assassino dele, ou até mesmo é um morto vivo que retém um pouquinho de consciência, ainda pode falar alguma coisa de quem o assassinou, que ele gostaria que o grupo vingasse ele, ou dar uma antecipação também do que há naquela região, introduzir um mistério que seria uma trama paralela àquela aventura. não traria grandes consequências para a aventura que eles estão jogando. Seria tipo, geraria uma one shot dentro da campanha, por assim dizer. E que você poderia deixar contido naquela, simplesmente naquela aventura, sem grandes consequências, ou isso pudesse trazer uma consequência para aventuras futuras, que você pudesse usar futuramente. É uma outra opção que você pode também utilizar. Outra situação que você pode utilizar na questão dos acampamentos é para fazer o aprofundamento dos personagens de jogadores. Seja eles desenvolvendo mais o passado deles, quem eles são, de onde eles vieram, o que eles fizeram no passado, contando histórias na fogueira. Seja assim, falando, aprofundando mesmo o relacionamento entre eles. Cada um falando, estou querendo fazer assim, planejo isso. Falando dos planejamentos que cada jogador, cada personagem jogador tem para seguir à frente. Ou dividir o conhecimento que eles têm. Enfim, estreitar laços e relacionamentos. É um bom momento para gerar um roleplay legal entre jogadores. E muitas vezes, ficar retido naquela questão só de matar monstros, invadir más borras e aquela coisa toda. E essa é uma coisa muito interessante do RPG. Quando você envolve os jogadores como um grupo. Aí você, nesses momentos, pode aproveitar para envolver, ter uma ligação com os personagens e os jogadores entre se formar, de fato, formar o grupo. Dentro desses relacionamentos. Algo que você pode fazer também, com alguma preparação, e combinando com os jogadores primeiro, é tipo cada um contar uma história. Uma pequena historinha de uma aventura passada. Então, você pega aquele personagemzinho, aquele personagem do jogador. Ele vai ser o narrador dessa aventura. O Mesh jogaria interpretando o personagem do jogador. E os outros jogadores usariam outros personagens relacionados a essa aventura. Eles jogariam uma história que o personagem dos jogadores está contando na fogueira. Bem louco isso aí, né? Bem louco! Mas é uma opção bem interessante para dar aquela quebrada, fazer aquela história da fogueira mesmo. E dar uma quebrada mesmo no ritmo do jogo. Você pode fazer isso com pequenas histórias, rapidinhas, que cada personagem jogador, cada jogador contaria, né? Ou então, cada sessão que houvesse uma fogueira, um acampamento, você fazer uma historinha dessas assim. É bem interessante também. Outra coisa que é legal, é você demonstrar que os personagens jogadores nem sempre são o foco das coisas que acontecem no mundo. Há outras coisas acontecendo em que eles não estão envolvidos e que eles não têm importância. Por exemplo, um exemplo bem simples é que no acampamento eles ouvem um barulho estranho, um barulho muito forte, um ruído de combate mesmo. E quando eles vão investigar, são duas feras, duas criaturas, dois monstros lutando e se degladiando em razão de território. Ou então, duas tribos de orcs lutando entre si, de kobolds, ou então de goblins, lutando entre si para tomar o território do outro e tudo. Ou então, uma própria tribo de kobolds, ou de goblins, dois líderes tribais lutando entre si para ver quem é que toma o controle dessa tribo. Então assim, são elementos. Ou então até mesmo um outro grupo de aventureiros lutando contra uma outra ameaça, na qual os jogadores podem tomar parte ou então ficar só assistindo. Aí fica a critério dos personagens jogadores. Outra coisa que você pode utilizar, que pode tornar a questão do acampamento mais interessante, que são mecânicas para o próprio acampamento. Para fazer com que aquele acampamento seja bem sucedido. Que dependendo da mecânica do jogo, por exemplo, um D&D 5ª edição, com a mecânica do repouso curto, repouso longo, para que os personagens consigam descansar e renovar suas forças, obter de volta mais PVs, reaver as suas habilidades, magias, enfim. Dependa, por exemplo, de que sejam feitas determinadas tarefas. Seja a coleta de lenha para fazer fogueira, acender a fogueira, cozinhar, preparar as barracas, os leites para dormir, a vigilância, e por aí vai. Se essas tarefas forem bem sucedidas, forem bem feitas, foram feitas e com sucesso, o grupo teria um descanso tranquilo e sem complicações. Não haveria, por exemplo, uma emboscada. Ou se houver uma emboscada, pode ser repelida com mais facilidade. E necessariamente o mestre não precisaria narrar a emboscada. Poderia deixar com que os jogadores descrevessem o que eles fariam para repelir essa emboscada, por exemplo, descrever, deixar uma descrição para que não gere um combate sem necessidade, que não leve a história para frente. Certo? Então, assim, há mecânicas nesse estilo no Skyfall RPG, que é o cenário daquele jogo de streaming Skyfall. A gente pode botar até um link, um card, para você ir lá e dar uma olhada para ver o que eu estou falando. Esse streaming é bem legal. Ou então você pode exportar essas mecânicas de um jogo de computador bem legal, que é o Darkest Dungeon, que ele tem umas mecânicas de acampamento muito boas e que você pode utilizar também adaptando, fazendo adaptação para a sua mesa de jogo. Cada personagem, cada classe de personagem tem uma série de habilidades nas quais são funcionais para os momentos de acampamento. Então, a gente tem uma quantidade de pontos de repouso e cada habilidade custa uma quantidade de pontos de repouso. Então, eles vão escolhendo utilizar essas habilidades e gastando pontos de repouso. E dependendo da escolha que eles façam, dos set de escolhas que eles façam, eles podem repousar melhor, curar ferimentos, evitar uma emboscada, conseguir mais alimentos, conseguir mais recursos, esse tipo de coisa. Então, é uma outra mecânica que é bem interessante e é possível de você adaptar para qualquer jogo de RPG. Beleza? Bem, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e, mais uma vez, eu peço, se foi útil, se você gostou, dá aquele joinha, compartilha com o teu grupo. Pronto, se você é jogador e achou interessante esse vídeo, compartilha com o teu mestre de jogo, né? Compartilha com o teu grupo. Vai que ele se inspira e também passa a utilizar essas dicas na sua mesa. Tá certo? Aproveita e nos siga nas redes sociais que estão aqui embaixo e assina o canal também. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.